Fala, pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o professor Márcio Cunha, da área de gestão de pessoas. Olha só, vamos fazer uma questão ligadas a comportamento organizacional para o concurso da Câmara Banca FGV. Vou colocar na tela aí, olha só. Assinale a alternativa que apresenta uma definição sobre comportamento de cidadania organizacional, ok? O comportamento de cidadania organizacional, ele tem uma definição muito clara e direta. E ele é uma variável dependente do comportamento organizacional que corresponde, que define, que compreende, que trata de comportamentos discricionários que vão além das suas obrigações do cargo e que promovem um ambiente de trabalho saudável. Ou seja, são comportamentos discricionários que não fazem parte da exigência do cargo, mas que se você tem, promovem um bom ambiente de trabalho. Vamos lá, então, achar qual que é a alternativa. Realizações de ações direcionadas de padrões de comportamento, não. Realização de ações coordenadas que visam proteger bens organizacionais, não. Realizações de ações motivacionais, também não. Realização de ações discricionárias, você tem se quiser, acima e além das suas obrigações do cargo, ok? E que promovem o sucesso da organização. Exatamente essa é a alternativa correta. E letra R, realização de ações administrativas, também não. Beleza? Então, comportamento de cidadania organizacional, ações discricionárias que vão além do cargo e que promovem um bom ambiente de trabalho. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.